Onde é o barril poder? A gente não tá assustado, hein? A gente não tá assustado, hein? A gente tá assustado, a gente tá assustado. Hoje, o Minusco está morrendo. Nós estamos reunidos aqui em Bening para honrar esses 14 men que deram suas vidas. Você teve um trabalho difícil, mas noble. Seu profissionalismo, rigor e determinação são reconhecidos por todos nós e nós estamos sinceramente agradecidos por isso. Nós estamos orgulhosos de você. A través do seu sacrifício, você provou a coragem e a solidariedade, e a solidariedade de todos os outros que morreram também em nome da paz. Senhor Jesus, em nome da embaixão de Tanzânia, e em nome de todas as pessoas da República da República do Tanzânia. Eu estou aqui para agradecer a minha palavra de condolência. O Contingente do Tanzânia, com o Mônusco, seguindo o incidente morto em 7 de maio de 8 de semana, onde nós perdemos 14 de nossos membros. Eu também estou aqui para lembrar o que veio da conversa que foi entregada pelo Presidente do Unido do Tanzânia na ocasião de celebrar 6 anos de independência do París Lab. Ele disse isso, eu estou com o que eu estou com medo, e desculpado por um incidente em que 14 de todos os pesquipos perderam suas vidas em similares. Este é um período para morrer para todos os Tanzânianos. Música 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 Música